Eita Jesus maravilhoso, Jesus lindo, quarta-feira dia 21 neguinha 21 Eita falta só um dia viu, só hoje, amanhã já é festa pra Jesus, eita glória a Pai do Senhor né pastor, que é abençoado Nós amanhã, amanhã sexta-feira já começa a festa da Pão da Vida Isso, nós estamos festejando desde a semana, desde segunda-feira né Glória a Deus, glória a Deus Nós festejamos todos os dias essa grandeza, esse Deus maravilhoso que nós temos contemplado A bondade de Deus nas nossas vidas né Você que é a família Pão da Vida, perto e a distância Nós se alegramos em você compartilhar conosco Venha compartilhar conosco e ver a grandeza, o poder que o nosso Deus é para cada um de nós Nove anos pastor Nove anos, é você que faz parte da história dessa igreja, a você que sonhou e realizou conosco, a você que orou para que Deus realizasse esta obra tão grande Continue nos ajudando a fazer a obra de Deus, continue orando conosco, continue vendo as maravilhas de Deus nesses nove anos de Igreja Pão da Vida Nove anos, o maior festa que a gente vê é a casa do pai né, que eu tenho certeza Que a família Pão da Vida e para Deus o coração mesmo está ali naquele lugar É Onde vidas estão sendo restauradas Vidas estão ali, pessoas que tinham desistido de tudo Que não tinha mais nem, mais nada Que não sou mais nada, não vou chegar a lugar nenhum É verdade E hoje contemplando o poder de Deus, a transformação que Deus tem para cada um de nós todos os dias A gente viu ontem, por exemplo, no Poço de Jacó, testemunho como da irmã Valdelice Testemunho da irmã Valdelice que veio lá de Governador Mangabeira na Bahia Lá depois de Salvador, veio sozinho Conhecer essa obra Ela nos segue Ela é Pão da Vida e a distância há cinco anos É, tivemos A irmã Marloucio A irmã Marloucio, aquele timo e fortíssimo A irmã lá dos Jardins E a gente começa a contemplar todas essas maravilhas, irmãos E agradecendo a Deus Porque através das ondas do rádio, da TV Pão da Vida A gente tem alcançado tantas vidas E a palavra que Deus diz né, pastor Que entrega os caminhos a Ele É Olha, em nove anos Quantas coisas Deus fez e vai fazer As promessas de Deus O Deus do impossível né O Deus provedor O Deus que não para Que não desiste de mim nem de você A gente passou nesses nove anos Dizendo isso aí né amor Não posso te deixar Jesus né Não posso E o D.C. né Sem o Senhor nós não venceríamos né O D.C. faz parte do nosso saudável O D.C. e Michael As irmãs de Londres né Um grande abraço A Igreja Pão da Vida de Londres E hoje nós vamos falar sobre provisão Porque Jeová Jirê O Deus da provisão É o nosso tema Para dois mil e vinte e cinco E nós já estamos aqui com a pastora Carla né É, pastora Carla da Espanha Chegou ontem aqui Nossa pastora na Espanha Chegou e ia dar seis horas Chegou ontem e trouxe uma outra irmã com ela Para conhecer de perto da obra E a igreja de Nazaré também É E está vindo também a igreja de São Luís Hoje também vai chegar o pessoal de São Luís É A caravana que a minha está à frente né Igreja de São Luís com o pastor Leônidas Pastor Ari né Pastor Antônio César Pastor Carla de Salvador Vem com alguns irmãos Venha abençoar cada Os pastores de Alagoas né Pastor Marcos Pastor Emanuel com suas esposas Obreiros dali vêm também E hoje a gente vê o quanto essa igreja cresceu Se expandiu Né E como é grande a nossa felicidade A nossa alegria A nossa gratidão a Deus Vamos trazer alguns versículos bíblicos Porque Deus é fiel Te amo E Deus providencia tudo o que precisamos para viver Nós podemos sempre confiar na providência de Deus irmãos É Deus quem nos dá a vida Nos dá o alimento O emprego Os amigos Deus cuida de todas as criaturas da terra Mas a providência de Deus vai muito mais longe do que isso Deus nos providenciou a salvação Através de Jesus Cristo Ele nos dá alegria e força para resistir ao pecado E nos dá muitas bênçãos espirituais A providência de Deus cuida do nosso corpo Nossa alma Nosso espírito Nossa salvação Jesus Cristo é a maior providência de Deus Pois Ele providenciou o Salvador para todos nós Vamos ver aqui Jó capítulo 10 Versículo 12 Amor Deste-me vida Jó 10, 12 Deste-me vida E foste bondoso Para comigo E na tua providência cuidaste do meu espírito Aqui Jó está agradecendo a Deus Que no meio de tudo que ele passou Deus estava com ele Olha que palavra linda Mateus 6 De 30 a 33 Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo Não vestiria muito mais a vocês homens de pequena fé Portanto não se preocupem dizendo Que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois os pagães é quem corre atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês precisam delas Busque pois em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês Eita glória Quando nós colocamos Deus como prioridade em nossas vidas A providência de Deus chega Bem presente Vamos ver mais uma palavra linda Maravilhosa 1 Timóteo 6,17 Ordene aos que são ricos no presente mundo Que não sejam arrogantes Nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza É verdade Mas em Deus que de tudo nos provei ricamente Para nossa satisfação Eu acho bonito esse negócio Essa palavra de dizer na incerteza da riqueza Que é uma incerteza É verdade É uma incerteza Eu fico olhando por exemplo Irmãos As grandes catástrofes Que destroem impérios A guerra como está tendo agora Israel Na faixa de Gaza Israel contra O Hezbollah no Líbano Eu vejo toda aquela destruição daqueles prédios Imagina que as pessoas construíram aqueles prédios Alugaram aquilo ali Viviam daquilo ali Ganhavam dinheiro com aquilo ali De repente vai tudo para o chão É a incerteza da riqueza Salmos 78, 19 a 22 Duvidaram de Deus dizendo Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Presta atenção Sabemos que quando Ele feriu a rocha A alga brotou e jogou em torrentes Mas conseguiram Mas conseguirá Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se Deus ficou com raiva Com fogo atacou Jacó E a sua Ele levantou-se contra Israel Pois eles não creram em Deus Nem confiaram no seu poder Salvador Eles mesmo reconheceram Poderá Deus preparar uma mesa para nós no deserto? Pois nós sabemos que Ele feriu a rocha E a água brotou Jorrou em torrentes Mas conseguirá nos dar de comer? Eles estavam contemplando Os milagres de Deus em pleno deserto E mesmo assim estava duvidando do poder de Deus Para socorrê-los Segundo a Coríntios capítulo 9 Versículos 8, 9 e 10 E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada Para que em todas as coisas, em todo o tempo Tendo tudo o que é necessário Vocês transbordem toda boa obra Como está escrito Distribuiu Deus seus bens aos necessitados A sua justiça dura para sempre Aquele que supre a semente aos que semeiam E o pão aos que comem também lhe suprirá E multiplicará a semente E fará crescer os frutos da sua justiça O Deus que multiplica é o nosso Deus O Deus que nos dá muito além do que o que pedimos Pensamos ou imaginamos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Mas quando forem tentados Ele mesmo providenciará Um escape para que o possam suportar Você vê que a palavra diz que Deus não nos dá um sofrimento maior Do que o que a gente pode suportar As vezes você fala Deus está doendo, eu não vou aguentar Mas Deus sabe o seu limite E Ele chega com a providência dEle Exatamente quando você já não suporta mais Ele chega Essa é uma grande verdade Não está registrado Nas histórias bíblicas Salmos 104, versículos 14 e 15 É o Senhor que faz crescer O pasto para o gado E as plantas que o homem cultiva Para da terra tirar o alimento O vinho que alegra o coração do homem O azeite que lhe faz brilhar o rosto E o pão que sustenta o seu vigor É Deus que faz tudo Aleluia É Deus que sustenta tudo Salmos 104, versículos de 27 a 30 Todos eles dirizem o seu olhar a Ti Esperando que eles dêem o alimento no tempo certo Tu lhes dás e eles o recolhem Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas Quando escondem o rosto Entram em pânico Quando lhes retiram o fôlego Morrem e voltam ao pó Quando sopras o teu fôlego Eles são criados e renovados A face da terra A vida de Deus está nas mãos do Senhor Deus ele é o amparador Ele é o que sustenta Ele é o que dá Pão a quem tem fome E água a quem tem sede Salmos 145, versículos de 14 a 20 Olha que lindo Levantam todos os que estão prostados Os olhos de todos estão voltados para Ti E Tu lhes dás o alimento do devido tempo Abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos O Senhor é justo e todos os seus caminhos É bondoso em tudo o que faz O Senhor está perto de todos que invocam De todos que invocam com sinceridade Ele realiza os desejos Daqueles que o temem e ouvem os gritos E socorro Por socorro e salva O Senhor cuida de todos que o amam Mas a todos os ímpios destruirá Glória a Deus A palavra está dizendo que Deus Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele Essa é uma grande verdade da palavra de Deus Irmãos Em toda a Bíblia Sagrada Deus está sempre falando assim Que Ele ajuda Que Ele ampara Que Ele protege Os que tem por Ele temor Esse temor não é morrer de medo É respeito Pela Sua palavra Para cumprir com aquilo que Ele deixou Para ser cumprido por nós Para nós andarmos nas veredas da justiça Por amor a Ele E isso faz de Deus Esse Pai maravilhoso Mas Ele é santo Então Ele quer que nós sejamos santos também Que nós tenhamos essa busca constante Dia e noite Pela santidade Que quando a gente erra O arrependimento esteja presente em nossas vidas Vamos orar Aleluia E nessa oração vamos orar pelas festividades da igreja Senhor Deus Vamos orar dizendo para Deus assim Pai querido e Deus amado Aleluia Senhor Pai nós não sabemos nem como agradecer É Jesus Grande tem sido a Tua misericórdia Deus Aleluia A Tua bondade Obrigado Deus Obrigado pelos Teus cuidados Obrigado pelo Teu olhar sempre misericordioso Olhando para nós Obrigado pela Tua mão santa Protetora Obrigado Deus por tudo que o Senhor tem realizado Aleluia Na vida de cada um de nós É Deus No Ministério Pão da Vida Pai as nossas festas vai começar amanhã Senhor continue danada E nós já queremos pedir a Tua proteção Deus É Jesus Queremos pedir Senhor Que os Teus anjos se acampem ao nosso redor E nos guardem Nos livrem Pai Pai que o Senhor possa proteger a todos nós Faz assim Deus Que o Senhor abençoe poderosamente a viagem dos nossos pastores Traz eles Pai Nossos irmãos em Cristo Que estão vindo de várias partes do Brasil Aleluia Para participar da nossa festa Senhor Cuide de todos Abençoa todos Abençoa Deus Todos os pastores e pastoras da Pão da Vida Abençoa Senhor Cada um dos nossos obreiros e obreiras Abençoa a família Pão da Vida Deus as nossas ovelhinhas Em todos os cantos da terra Abençoa Pai poderosamente Guia-nos Deus Pelo Teu Santo Espírito Que essa festa seja uma festa de adoração De gratidão ao Teu Santo Nome Senhor por esses nove anos da Igreja Pão da Vida Obrigado Pai Obrigado por cada vida que aceitou o Senhor como Salvador Através da Igreja Pão da Vida Obrigado Pai pelo derramado Teu Santo Espírito Que durante todo este tempo o Senhor esteve presente em nossas vidas Nos enchendo de paz, de alegria Pai Como é bom Te servir Deus Como é bom sentir a Tua presença Como é bom ser guiado pelo Teu Santo Espírito Como é bom ver Teu Santo Espírito sobre nossas vidas Nos dando a luz para seguirmos em frente Pai abençoa poderosamente as nossas moderadoras e moderadores Abençoa cada um que faz parte desta família Abençoa Senhor Com grande poder e glória Os dizimistros ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Senhor Com seus dizmos, ofertas, votos e propósitos Mantenha a Tua obra avançando Para ganhar almas para o Teu reino Obrigado pela casa do Pai Obrigado pelas vidas que ali estão Acolhidas ou trabalhando no acolhimento Obrigado Deus pela fazenda do Pai Sim, meu Deus Por tudo que o Senhor tem Que alimenta as crianças pobres com leite Senhor Sim, meu Deus Deus, obrigado Somos gratos Nós queremos agradecer em nome de Jesus Muito obrigado Senhor Que o Teu nome seja louvado, adorado, engrandecido eternamente Sim, meu Deus Tu és o Deus dessa igreja Tu és o dono da igreja Pão da Vida A igreja Pão da Vida Deus nasceu no Teu coração Continua nos dando a direção Continua nos guiando Deus Através do Teu Santo Espírito Continua nos mostrando o caminho a ser seguido E abençoa cada pessoa que está ouvindo esta oração agora Sim, meu Deus Abençoa Deus com curas, milagres e maravilhas Abençoa Deus a minha esposa Em nome de Jesus Abençoa meus filhos Meus gênios, noras, netos e bisnetos Sim, meu Pai Abençoa todos, meu Pai Que trabalham conosco Em nome de Jesus Abençoa a rádio e TV Pão da Vida Este canal de bênção Que leva a Tua Palavra Pela TV Telecab Pelas redes sociais Sim Leva a Tua Palavra aos quatro cantos da terra Abençoa, meu Pai Em nome de Jesus A todos que têm ajudado esta obra Enche-nos sempre Da Tua santa e maravilhosa presença Para a glória do nome de Jesus Amém Amém, papaizinho querido Amém Beijão Coraçãozinho Cheio de amor por Jesus e por vocês Eita glória Olha Um beijo carinhoso Um abraço cheio do Espírito Santo Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe E vamos festejar Né amor? É sim Amém A glória de Deus Daqui a pouco tem o culto no lar Eu e a pastora Ângela Vamos estar juntos Comunicando com vocês Levando a alegria E a poderosa Palavra de Deus Hoje não tem pocinho Mas tem o pocinho da sua casa Vai para o seu quarto de guerra E vamos contemplar A grandeza desse Deus Juntamente com a nossa família A pão da vida Avisar que o culto no lar hoje Vai mais tarde um pouquinho Porque não tem o pocinho de Jacó hoje Você tem que preparar, né? É Não tem o pocinho de Jacó E não tem o culto de ensino à noite Porque a igreja está se preparando Para os três dias de festa Sexta, sábado e domingo Para a honra e glória do Senhor Jesus Beijo carinhoso Muito obrigado Deus abençoe em nome de Jesus Fica na paz É tempo de envelhecer É tempo de amar Espírito Santo Igreja Pão da Vida Uma família que abraça, acolhe e transforma Somos uma igreja onde cada pessoa encontra um lar Aqui, cada encontro é um testemunho do amor de Cristo Que nos une e nos fortalece Um amor que acolhe e se importa Que ouve e apoia Na Pão da Vida, somos uma só família em Deus Aqui, o amor de Jesus transborda em ações Nesses nove anos, a igreja Pão da Vida Tem estendido a mão a quem precisa Vivendo o Evangelho em atitudes concretas De cuidado e compaixão São projetos que mudam vidas Seja levando alimentos, roupas ou uma palavra de esperança Nosso chamado é levar luz para aqueles que estão nas sombras Esse é o propósito que nos une Somos a igreja família Crianças, jovens, idosos Cada um tem seu lugar Uma igreja para todas as gerações Que celebra a vida e a fé em comunhão Pastoreada por líderes que amam e servem com humildade Cada membro aqui sabe que é parte de algo maior Um plano de amor e propósito Deus tem sido fiel E seguimos firmes, sabendo que Ele proverá Somos uma igreja que ama Uma igreja que acolhe Aqui somos família E em cada coração que se une a nós A promessa de Cristo renasce Servimos aquele que nunca falha Que supre cada necessidade E que caminha ao nosso lado Guiando cada passo com amor e cuidado Declaramos muitos anos com fé, esperança e amor Pois sabemos que o Senhor é quem prover Ele é Jeová Jirei Nosso Deus da provisão E dizém O Senhor é a quem do seu, o Senhor é o Senhor Um salvo O Senhor é quem prover Ou o Senhor é o Senhor Segundo Então Tim